A CIDADE NO BRASIL Tudo bem, o que mais eu tenho na minha agenda? Ui, parece lotada. Oi, Cindy. Maguila ou Gorila veio correndo com o caso de dedos de Nemem. Ei, Cindy! Você pode fazer a cirurgia de 4 e meia pra mim? Eu preciso falar com o cara sobre bife assado. Cindy, o hospital ficou sem dinheiro. Pode organizar um lava-carros para angariar fundo? Sim, sim e sim. Porque eu sou Super Cindy. A mulher que pode fazer tudo e ter tudo. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Clube do Livro! Eu sei. O capítulo 5 me fez gritar também. Uh, sim. Estamos finalmente chegando à parte boa. Esse capítulo foi picante. Eu não consegui fechar o livro. O que você acha, Cindy? Você leu o livro, não leu? Você sabe, a primeira regra do Clube do Livro. O pessoal que não leu o livro é ignorado pra sempre. Eu só queria fazer parte de alguma coisa. Sim, claro que eu li. Não é como se eu tivesse ocupado no trabalho sem tempo pra mim. Eu vou pegar umas bebidas pra gente e aí a gente fala sobre o livro que eu com certeza li. Não posso ser expulsa do Clube do Livro. Isso e Luta Livre são minhas válvulas de escape pra relaxar. Tenho que enrolar eles. Pensa num plano. Pensa num plano. Pensa num plano. Espera. É isso. Gelatina. Hum, um pouco disso. Um pouco daquilo. Sim. Uh, ela deve tá botando alguma coisa gostosa naquelas bebidas. Sim. Ok, pessoal. Os drinks acabaram de sair do laboratório. Quero dizer, do forno. Quero dizer, da geladeira. Bon appétit. Ah, você pode botar gelo no meio? Ah! Cindy, mas o que está acontecendo? Está tudo bem. Ela só está congelada numa stase gelatinosa. Fica quietinho. Não! Senhor Chuvisco, não! Você estragou o único clube normal que essa cidade tinha. Eu não posso voltar pros amantes de esponja anônimos. Vai comer varinha! Vibity! Vibity! Olha, bom trabalho, Cindy. Isso sim é um sucesso experimental. Com isso, vou ter muito tempo pra ler o livro. Eu moro! Ah! Bum! E aí 2